E o time de futebol americano Cuiabá Arsenal se prepara para enfrentar o Brasília Templários fora de casa. Uma vitória garante ao nosso representante uma vaga nos play-offs da Liga Nacional. 38 graus, sensação térmica de 50, sol escaldante. Mas foi justamente essa a ideia do técnico Denevaldo, trazer os atletas para o sol mesmo. O Cuiabá Arsenal está em preparação para a fase final da Conferência Centro-Oeste da Liga Nacional. O solzinho das três da tarde está sendo fresco para eles. E vai ser assim até quinta-feira. Porque na sexta o Arsenal embarca destino Distrito Federal. Para disputar no sábado, ao meio-dia, o título contra o Brasília Templários. Para preparar nesse sol, não tem nenhum outro ambiente, outro clima que vai nos preparar melhor para enfrentar o desafio que é na próxima semana. Agora, em Brasília, um jogo que promete ser na temperatura escaldante também lá. É o sol do meio-dia, em virtude de uma rodada dupla que vai ter. A gente inicia meio-dia, outro jogo inicia acho que às 15h30. Então a gente vai ter que jogar ao meio-dia. Esse horário, nesse local, com esse sol, não tem melhor para a gente se preparar para esse jogo. Igor é um dos atletas que vai para a competição em Brasília. Hoje é considerado um dos melhores atletas de futebol americano do país. E isso é o que garante o técnico. Mas também, olha a bagagem do garoto. Eu tive a oportunidade já de vestir a camisa da seleção brasileira algumas vezes e ir para a Copa do Mundo também em 2015. E tive a oportunidade também de jogar nos Estados Unidos em 2013. E fazer vários amistosos aí com a seleção e também com outros times também, viajar para o México. Então acho que ao longo da carreira eu consegui construir bastante coisa. Você está com o Cuiabá Arsenal desde o início aí, né? Sim, eu sou um dos fundadores do Cuiabá Arsenal. Então em 2006 a gente estava na equipe que fundou e começou esse projeto. Passei a maior parte da minha carreira no Cuiabá Arsenal e hoje estamos de volta aí. Nessa temporada, todos os times se enfrentarão em turno único. Os quatro primeiros colocados garantem a vaga nos playoffs da conferência. A fase do mata-mata. O nosso foco agora é classificar para os playoffs da conferência Centro-Oeste. Consequentemente, continuar na preparação do time para entrar bem nos playoffs. Há três anos, Marcos largou a profissão de analista de sistemas para se juntar ao Arsenal. E não se arrepende não, hein? Com o time, já conquistou dois campeonatos estaduais e um Centro-Oeste. E agora, só pensa em conquistar aquele da conferência. A gente está preparado. Independentemente do posicionamento do adversário, a gente está se preparando. A gente já está um mês treinando. Então a gente está estudando o adversário todo dia. As posições, a gente está bem entrosado no time. A gente está preparado aí para uma grande batalha. Dia 13 tem jogo aqui na Arena Pantanal. Dia 13 tem jogo na Arena Pantanal. A gente vai jogar contra o Leão e Judá. É um grande time também de Brasília. Esse ano o Brasília está com três times. Vai ser uma grande batalha. E a gente está se preparando. A gente está se preparando porque a gente tem que ganhar para estar continuando o campeonato. Então vai ser uma grande batalha. Eu convido toda a Cuiabá, a família e as pessoas para vir para esse grande evento que vai ser dia 13 na Arena. Esse jogo da Arena Pantanal vai ser uma guerra, literalmente. A gente está se preparando.